E aí Repórter Favela, estou aqui Em mais um pega da Polícia Militar Dá um gás Pega, 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 pega Quem mais pega? Polícia Militar que mais pega veículos Olha o Repórter Favela que mais pega Nos pegas da polícia E aí, permessa? Pega, pega, pega Estou ao lado aqui do vice-prefeito Zé Vitor E aí Zé O que você acha aí dessa atuação Nos últimos meses aí da Polícia Militar Atuando Tanto Com rigor os munícipes de Jiuquitiba É uma situação complicada essa daí Cada um está cumprindo o seu papel Eu acho que nós só podemos criticar A partir do momento que a polícia agiu arbitrariamente Nenhum caso chegou em meu conhecimento Que a polícia foi arbitrária com alguém Então Se eles estão cumprindo o papel dele Quando não tem segurança Cobra segurança Se eles estão fazendo segurança É o papel dele Quando for qualquer coisa que eles façam Arbitrário com quem quer que seja Eu sou o primeiro a falar deles Eu não tenho porquê omitir Agora tem que ver se essas multas que eles fizeram Foram irregular Se alguém se sentir ofendido Tenho o direito de recorrer A Folha BR sempre agiu ao lado da comunidade Eu defendo a Folha BR Acho que é um trabalho que eles fazem imparcial Se falam de mim Eu acho que tenho o direito de falar Eu tenho o direito de falar de todo mundo Eu sempre defendi a Folha BR Como defendo a imprensa em geral Obrigado, vice Tem mais alguma coisa que você queira falar aí? Não, não Tenho que agradecer a vocês E parabenizar pelo trabalho que vocês fazem Tenham um bom dia Não, não, não Mais um carro de um cidadão de Jiquitibina embora